Como a gente já vem falando sobre o seu processo de mudança de emponhadura, a emponhadura continental é a única que vai te permitir fazer todos os tipos de saque, o chapado, o slice e o espinto. E de novo, por que que normalmente as pessoas seguram com a emponhadura semi-western? Porque quando você vai fazer o saque, você coloca a sua mão na posição natural aqui, você encaixa a raquete na posição certa e você chega na emponhadura do forehand. Quando você coloca a emponhadura continental, a sua raquete fica pra cá. E aí você é obrigado a aprender a fazer o movimento de pronar, que é esse movimento com o seu antebraço, pra sua raquete ficar na posição certa. É, isso é exagerado. Perfeito. É, isso é exagerado. Perfeito. Tchau, tchau.